Alô minha galera de Mulungu na Paraíba, aqui quem fala é o cantor Léo Caster Passando aqui pra dizer que todos os meus sucessos tocam com o meu parceiro Del Ferreira Tamo junto meu irmão Ô mulher difícil de achar viu Essa vai pra todas as vannessas do meu Brasil, escuta aí ó Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais numa sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Temer com a razão Peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai O que homem apaixonado não faz Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Eu te mandei mensagem Mas ela não chega Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Alô Marco, se toa, quer abraço meu irmão Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Temer com a razão Peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai O que homem apaixonado não faz O que homem apaixonado não faz Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Eu te mandei mensagem Mas ela não chega Cadê tu Vanessa? 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 Tô aqui te esperando Pra gente se amar E aí